Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui ó na horta do Rogério Ele e a sua esposa Edinaldo estão trabalhando aqui Limpando os canteiros de alface crespa que ele tem aqui e bastante hein Rogério, quantos canteiros de alface aqui? 40 canteiros de alface só nesse tequinho aqui Aqui ele tem cebolinha e couve-manteiga plantada também E aproveitando já o deixa né, quero mandar um abraço para o José Ribeiro Pai da Edinaldo de São Bento do Una Lá em Pernambuco, um abraço seu Zé Tamo junto aqui ó, com a filha e com o Gerro né É Gerro que fala mesmo Rogério? É Ó tá bom, vamos acompanhar um pouco do trabalho deles aqui E o Rogério vai falar um pouquinho daquela cebolinha ali no fundo ó Que tem bastante, só que não é tudo para venda Tem muita coisa ali que vai ser para muda, para poder replantar a cebolinha dele E aí Edinaldo, manda um abraço para sua mãe aí Um abraço mãe E aí Rogério, bom dia Bom dia Rogério, conta para nós, quanto tempo tem esse alface seu aqui? Trinta e cinco dias Trinta e cinco dias? Trinta e cinco dias? Não Rogério, usou algum tipo de adubo aqui? Não, só esterco Só esterco quando plantou? É Aí depois não jogou mais nada? Não Rogério, estava comentando com você ali sobre aquela sua cebolinha, está bonita hein? Está bonita Quantos canteiros o senhor tem ali de cebolinha? Cinquenta Cinquenta canteiros É Como é que você vai fazer? Vai comercializar por canteiro, por máximo? Eu vendo por canteiro Vai vender por canteiro Canteiro O esquema do canteiro Rogério, é assim O cara compra, vem aqui, cuida É É? E você vai vender os cinquenta canteiros? Não, vinte Vender só vinte, o outro eu vou plantar Vinte canteiros você vai comercializar E trinta vai ficar para muda É Ah, legal Rogério, cada Cada, cada Cada planta ali Cada, cada Como eu posso dizer Muda de cebola Que fala? Porque ela tem um fecho, né? Um fecho, dois fechos, três fechos Por canteiro Você chama como? É um fecho daquele? É É, massa, né? Um massa, né? É O massa daquele ali dá Quantas mudas assim, mais ou menos? Dá umas dez, doze mudinhas Umas dez, doze mudinhas? É Ah, então dá bastante, Rogério Então Trinta canteiros de muda Quase que enche essa chácara sua aqui É Então Daqui Quanto tempo você vai colher essas mudas? Muda Precisa de quanto tempo Para Para ficar boa Para replantar? Eu vou deixar formar mesmo, né? Ah, vai deixar? Vou colar lá para o meio de maio Mês que vem Aí você vai deixar Formar a cebolinha mesmo Aí vai fazer a muda da cebolinha grande É Boa, Rogério Aqui está a plantação de cebolinha dele, ó Os cinquenta canteiros de cebolinha dele Bastante, hein? E aqui o fecho que eu estava falando é esse, ó Tem aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis fechinhos de muda Aqui, ó Só nesse Nesse massinho aqui, tá vendo? A primeira planta dele Seis Aqui, vamos fazer a conta Seis Aqui outro fecho Seis Doze Mais seis Dezoito Mais seis Vinte e quatro Só nessa linha aqui Plantada Ele vai ter Vinte e quatro mudas De cebolinha Agora você conta no canteiro Quantos deve ter? Rapaz Vai ser muita muda Cinquenta canteiros Trinta vai deixar para muda Vinte vai comercializar Rogério, outra pergunta Que eu tenho certeza Que o pessoal vai perguntar para mim Essas mudas de cebolinha Vai ser para você replantar Ou você vai vender elas também? Porque dá para vender por muda, né? Dá É para eu replantar É só para replantar? É Você não vende muda aqui Ou vende? Não Não vende muda Eu estava fazendo as contas ali Cada fecho daquele ali Dá seis mudas? Dá Porque ela está nova, né? Então será mais debaixo Ah, tá Dá seis Quando está novinha Daquele jeito Você vai dar dez, doze Dez, doze? Rapaz, Rogério do céu Então Vai encher a roça mesmo Quando está formada mesmo Dá para fazer o canteiro Um canteiro Um canteiro Você faz oito canteiros Com as mudas Ó, então Ela faz a conta ali Um para oito Aí, ó Três vezes oito Vinte e quatro Então com trinta canteiros Você faz duzentos e quarenta canteiros Rapaz A sua horta aqui Esse tá aí, Rogério Tem quantos canteiros? Tem Cem? Rapaz, vai encher toda a horta Tem mais de trezentos e vinte Ah, lá do outro lado tem trezentos e vinte Não, duzentos e vinte Duzentos e vinte Então total trezentos e vinte canteiros É Rogério, outra curiosidade aqui Quanto mais ou menos tá vendendo o canteiro de cebola aqui? Depende da qualidade da cebola, né? Duzentos e cinquenta Duzentos o canteiro De duzentos a duzentos e cinquenta Dependendo da qualidade, então Qualidade da cebola Ah E, Rogério Uma curiosidade até que eu tenho aqui Os canteiros é padrão aqui Do tamanho? É, padrão Ah, tá Dá o que? Vinte metros aí? Vinte e cinco metros Vinte e cinco metros Um canteiro de vinte e cinco metros Mais ou menos Por um de largura Sai de duzentos a duzentos e cinquenta A cebolinha O canteiro Isso, Rogério Ela depois de quanto tempo O pessoal compra, assim? Pra ela tá boa Eu venho de noventa dias Pra ela tá boa Eu venho de noventa dias Noventa dias Mas o cara vem aqui Por exemplo Eu sou comprador de canteiro Eu já venho aqui Já negocio com você Uns trinta dias já Antes ou não? É Depende da precisão? É Se você não tiver precisando Negocia antes Mais barato, né? É Se você não tiver precisando Você deixa crescer E negocia mais caro É Ah, tá certo É oferta e procura, né, Rogério? É Isso aí é em tudo, né? O Rogério aqui, ó Até os alfaces dele Se o cara vim aqui Na precisão mesmo Dá pra fazer negócio Antes de colher, né, Rogério? Dá Se não Espera a colheita E vende do mesmo jeito Esse foi o nosso vídeo de hoje Aqui na Horta Valorize o agricultor Siga nossas redes sociais Arroba o Agronosso Dá um joinha no nosso vídeo Ajuda a chegar no maior número de pessoas Possíveis Valeu Um abraço pra todos os seguidores aí E ó Tamo junto Hashtag E agradecer também, né A Edinalda Valeu por me receber aqui E o Rogério Que tamo junto aqui direto E um abraço Pra São Bento E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.